Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Deixa eu seguir aqui um esporte, olha o apito. Ele tá na área, Gustavo Castellucci. Muito bom dia, Ricardo Ismael. Bom dia, Jornal da Manhã. Bora começar. Pois bem, bora falar do Vitória então, que teve folga ontem, né? É, o Vitória vive um semanão, né? Semana passada jogou na terça, então teve a semana toda pra treinar. Agora vai ser a mesma coisa, né? Hoje à tarde tem atividade lá na Toca do Leão. Com certeza o Carlos Amadeu fazendo os últimos ajustes pra esse jogo, que vai ser no sábado, contra o Guarani, no Barradão. Então uma semana aí, Ricardo, de trabalho, de sequência, de atividades, pra afinar pequenas coisas. O Vitória tá numa sequência muito boa, são sete jogos de invencibilidade. Carlos Amadeu assumiu o comando e o controle desse time. A gente percebe que tem uma maneira de jogar diferente. Aos poucos, alguns erros vão sendo corrigidos. A exemplo da defesa, a gente já falou aqui no Jornal da Manhã, como o Vitória conseguiu ajustar a defesa e agora tenta equilibrar também o seu poder ofensivo, pra dar mais qualidade, mais brilho e quem sabe até mais confiança pra elenco e também pra torcida rubro-nêmica. Bora então de classificação? Vamos de classificação pra atualizar, porque tivemos jogos, né? Depois que o Vitória jogou. Clica aí, por favor, na Série B. Aqui. A situação do Leão segue basicamente parecida, né? Tá a dois pontos do Z4. A gente vê que o Figueirense tem 22, o Vitória 24. Apesar de ter um certo espaço na classificação, tem dois times entre o Vitória e a zona de rebaixamento. Bragantino lidera com 41, Atlético Goianiense 37, Sport 35, o Coritiba 34, conseguiu passar novamente o operário. A gente vê Figueirense, Vila Nova, São Bento e o Lanterna Guarani com 19. Guarani, próximo adversário do Vitória. Situação do Guarani, Ricardo, só pra gente ilustrar e exemplificar melhor. Número de vitórias no campeonato. Cinco. O Vitória, seis. A gente vê que são cinco pontos a mais. O Leão conseguiu ganhar um e empatar mais duas do que o Guarani. Então tem essa folga, tem essa tranquilidade. A campanha do Guarani é muito ruim. Venceu alguns jogos aí nessas últimas partidas, mas é muito instável e muito fraca a campanha do Bugri Campineiro. Bora lá, bora seguir agora falando de videogame, seu Gustavo. Olha, é videogame, mas tem a ver com outra qualidade que eu não tenho nenhuma. Alê? Vou te dar um campeão, meu Deus. Vitória, meu amor. 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 Tchau.